Boa noite, sejam bem-vindos Hoje a gente vai bater um papo, vamos também dar um mergulhinho interno, entender que dinâmica é essa que eu estou fazendo inconsciente em relação ao meu passado, aos ciclos que eu estou precisando fechar e por algum motivo talvez ainda não esteja sendo tão fácil, tão fluido fechar esses ciclos e é uma coisa que interessa muita gente nesse início de ano, porque a gente sempre almeja já começar o ano com mais leveza, com mais harmonia e isso diz muito a respeito sobre como eu olho para o que foi Meu nome é Evra Indurso, sou consteladora familiar, também trabalho com outras técnicas como hipnose, programação neurolinguística, registro sacásticos Terapia multidimensional e assim vai, mas hoje a gente vai conversar bastante sobre o ponto de vista também da constelação Sejam bem-vindos, oi Jairo, quanta gente bonita, Gi, Bia, Dilei, Nayara, Lucimar, Maria, Marcelo, bem-vindos Sejam bem-vindos, viu? Sintam-se já abraçados na alma aqui, né? Não coloquem limite na distância física Se permitam que na alma a gente esteja assim, ó, juntinho, como se a gente estivesse na mesma sala mesmo, no mesmo ambiente Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouco, né? Sobre esses fechamentos de ciclo A primeira parte importante, né? Que é um dos preceitos da constelação é O novo só tem sucesso quando o que foi está em paz Então pra quem tá reclamando aí que, nossa, não tá fluindo Eu não sei por que que a minha vida tá agarrada, meus projetos, meus sonhos, meus objetivos Tudo que eu queria iniciar esse ano, eu tô com muita dificuldade Eu tô sem energia, eu tô sem foco, eu tô sem vontade, eu tô perdido Não sei, eu sinto que algo me trava e eu não consigo fazer o que eu preciso Óbvio, enquanto você não acolhe o que foi Não tira o seu aprendizado, não dá um lugar àquilo Não ressignifica O seu novo, ele não vai fluir Ele não vai ter sucesso Enquanto esse passado não estiver em paz Enquanto eu não estiver também em paz com esse passado Principalmente nós, né? Porque a gente só pode fazer a nossa parte A gente não pode fazer a do outro Então, como é importante eu, de alguma forma, estar em paz com esse passado Ah, Evelyn, mas foi horrível, dor, etc. Foi um desastre Foi, né? Foi Até quando você vai ficar remoendo o que não foi da forma que você queria? E aí você fica lá Ah, e se fosse diferente? E se fulano tivesse feito assim? Feito assado, etc. Onde que você tá parado aí? Né? Você tá cristalizada aonde? Você tá no passado Você tá olhando pra onde? Ó, pra trás Na maioria das minhas lives eu faço essa dinâmica do olhar pra trás Porque é pra gente entender que se eu tô olhando lá pra trás A minha vida tá aqui, ó A ver navios Eu não me conecto Então, como que eu vou começar o ano bem? Como que eu vou começar os meus novos projetos? Como que eu vou fazer diferente se eu tô grudada lá atrás? Remoendo Com raiva, com mágoa Não aceitando o que foi Me culpando Me julgando Me punindo Naquele looping E se tivesse feito diferente? Me iludindo Criando ilusões, expectativas Que aquilo poderia ter sido diferente Nós somos os nossos maiores vilões Viu? Nós somos A gente adora jogar a bola pro outro Mas nós somos os nossos únicos e maiores vilões Né? Tudo que a gente passa Na vida Tem Um porquê Disso, né? Eu falo muito também Pra quem vem constelar Que Nada acontece Realmente por acaso E se aquilo acontece É porque a gente dá conta Você nunca vai receber uma cruz maior que as suas costas O que é seu Vem Da forma que você vai suportar Da forma que você vai aguentar E vai tirar Algo de bom dali Então Todo problema Dor, desavença Seja o que for Qualquer bloqueio Sintoma Ele tá ali Não é pra te destruir Não é pra te derrotar Pra ser seu inimigo Pra Lascar com a sua vida Te jogar no fundo do poço Não Se eu começo a olhar assim Pra tudo que acontece De ruim Ou Que não me agrade Inicialmente Eu entro em guerra Em guerra com a minha vida Eu não vou tirar aprendizado Nenhum Eu vou viver nessa guerra De novo Olhando pra onde? Lá pra trás Em guerra Com o que não foi Com o que foi Com o que eu não gostei Com o que eu não concordei Né? E quem sai perdendo? Nós Então a constelação Ela fala muito disso O novo só tem sucesso Quando o que foi Está em paz E isso vai de encontro Também a uma lei Da constelação Né? A gente trabalha com Três leis principais Do pertencimento E hierarquia E equilíbrio E essa lei Do pertencimento Ela vai se fazer Muito presente Nesse preceito Que a gente está falando Né? Para que o novo Tenha sucesso Então O que é essa lei Do pertencimento? Tudo E todos Tem o direito Igual De pertencer Fatos Pessoas Histórias Seja o que for Tudo tem o seu lugar E tudo tem direito De pertencer Independente se você Não gostou Ou não Aquilo pertence Faz parte Da sua vida Da sua história Do seu passado Enquanto eu não olho Para a realidade Do que é Porque a gente não quer Olha para a realidade Não Porque a realidade dói Né? E aí a gente Se acovarda Um pouquinho No papel Da nossa criança Ferida E aí eu excluo O meu adulto E me encolho Ali Para não Olhar Para a realidade Mas tenha certeza Você dá conta Se veio Para você Porque você Dá conta E aquilo Vai te trazer Um recurso Algo de bom Sempre vai trazer Algo de bom Mas às vezes A gente só quer Ficar ali Igual aqueles cavalos Que andam com o negócio Aqui do lado A gente só quer Ver a dor E a gente Não se permite Olhar tudo Que está além Né? Que vem depois Que eu saio Do foco Da dor Que eu saio Do papel De vítima Então Tudo tem O seu lugar Tem o seu direito De pertencer Uma vez Que eu não Dou o lugar A isso Que eu tenho Raiva Que eu julgo Que eu faço Que eu faço um segredo Que eu enterro Aquele passado Igual a gente adora Enterrar ex Né? Ex É ex Morto Vai enterrando Esses ex Mortos Aí Para você ver Que você vai ficar Coladinha Nesses ex Mortos Né? Que você não Quer falar Que você não Quer citar Então tudo Que eu excluo Gruda em mim Me persegue Aí vem alguém Falar Ah Evelyn Nossa Meu ex Me persegue Quem sonha nisso É aquilo Etc E tal Hum Que que você ainda Não Olhou Para esse passado Com essa pessoa Que que tá acontecendo Ali Né? Porque na verdade A gente que dá um sim Para o outro Virar nossa assombração O outro não assombra A gente assim Do nada não É porque Eu também tenho A minha parcela De contribuição Nessa situação Em que Esse passado Me assombra Continua vinculado A mim E aí o que eu falo Não adianta eu esperar O outro fazer a parte dele Eu tenho que fazer a minha Faz você A sua Não fica esperando Desculpa Perdão Do outro Faz você A sua parte O outro É no tempo dele Com o aprendizado dele Independente do seu Então tire você O seu aprendizado Inclua esse passado Como foi Quando você inclui E dá um lugar Olha para aquilo Como é Né? Que é tomar O que é tomar Evelyn Que a gente fala muito Na constelação É olhar para a realidade Como é E falar Ok Aconteceu Nossa Sofri para caramba Comi o pão Que o diabo amassou Comi Mas eu não sou mais A vítima nisso Tá ok Aprendi para caramba Não vou fazer daquele jeito Nunca mais Eu vou ser submissa Numa relação Exemplo Quando eu faço Isso Mas eu faço Sem raiva Sem remoer Aquilo Com ódio Mas assim Entendendo Eu cresci Com aquilo E eu dou Um lugar Aquilo Não é vergonha Aquilo me tornou Melhor Eu me desvinculo Da situação Do passado Das pessoas Que estão ali Né? Embrenhadas No meio Daquele acontecimento Então A chave Para libertar É olhar Incluir Dar um lugar Não se punir Ter mais amorosidade Com você Com o seu processo Né? Às vezes A gente fica P da vida Com a própria vida A vida Só me ferra A vida Ela não vai Dar só O que a gente Quer Porque se for O que a gente Quer Só vai vir Coisa maravilhosa Né? A vida Dá o que a gente Precisa E quando ela Dá o que a gente Precisa Às vezes A gente se revolta Contra a própria vida E contra o processo Que vem ali De crescimento Então vamos ter Um pouquinho Mais de amorosidade Com a gente Mais calma Respirar E tentar sair Do turbilhão Que é a dor Né? Que é a situação Que é a confusão Quando eu tô ali No meio do turbilhão Eu tô o que? Eu estou identificado Então se visualize Feche os olhos E se visualize No meio de um turbilhão De um mar revolto Como é que você vai resolver Problema Dentro daquele mar revolto Sentindo todo Toda aquela agitação Tu não resolve Ali não é um lugar Onde você vai ter solução Então é preciso Eu sair Da identificação Daquilo que me aconteceu Eu não sou O que fizeram comigo Eu não sou O meu passado Eu sou algo maior Você não é o que fizeram Com você Você não é o que disseram Com você Você não é o seu passado Enquanto você tá nessa postura Você tá ali No turbilhão No mar revolto E ali você só vai afogar 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 E às vezes você até vai puxar mais gente Pra afogar com você O que que eu faço? Né? Eu dou um jeito Eu arrumo uma boa Eu saio nadando Daquele mar revolto E eu vou lá pro alto Da praia Da montanha E vou olhar de fora Aquilo Eu não sou aquilo Aquilo passou pela minha vida Faz parte da minha história Mas não me define Eu não sou aquilo E eu olho de fora Nesse ponto Desse local Eu consigo encontrar a solução Eu consigo ter clareza Eu consigo ter um olhar panorâmico Daquilo tudo Que lá dentro Numa revolto Eu não tinha Se você tá dentro Como é que você vai enxergar saídas? Como é que você vai enxergar com clareza Os seus recursos? Você não consegue Então é necessário a gente dar um passo atrás Né? Isso a gente faz muito em hipnose, né? Na programação neurolinguística A gente se dissocia Do turbilhão Da dor Daquela cena Daquele passado Que eu tô cristalizada E eu dou um passo atrás Mas eu olho de fora Como se fosse a cena Numa tela de cinema E eu tô lá sentadinho Lá na plateia do cinema olhando É muito diferente É muito diferente Então às vezes a gente precisa Respirar um pouco Sair daquela criança Nossa Que é aquela Pura emoção Que ela nos deixa Entregue a situação E a gente se perde emocionalmente Dizendo Tá? Então eu sempre falo assim Quando você tem uma situação Que é uma formiga E virou um elefante Quem está ali? Que parte minha Que está lidando com aquilo? Fato que não é o seu adulto É a sua criança Que é pura emoção Pura inconsciente Criança não sabe lidar Com coisas difíceis da vida É essa sua parte Da criança interna Que lida com aquilo Então é necessário Que eu traga quem? Meu adulto Que consegue lidar Com essas coisas Os recursos Eles vêm através do adulto Não da criança Meu adulto Ele vai conseguir acessar Um recurso lá Que eu preciso Pra resolver isso A criança não vai E o meu adulto Vai me colocar Nesse lugar de que? De terceiro Eu olho de fora De fora eu vejo E ali eu vou conseguir Ter uma visão melhor Entender O que eu posso Preciso E tem condições De fazer E Outra coisa Sofrimento O sofrimento Ele acontece Se você Escolher Permanecer na dor Então assim Sofrimento É opcional A dor vai ter Faz parte Tá tudo bem Que a dor me toque Eu sinta Dói Ok Passo por aquele processo De luto De dor De digestão De aprendizado E solto Agora se eu permaneço No apego No apego a dor Aí eu viro A minha vida Vira sofrimento Eu viro A personificação Do próprio sofrimento Eu vou manifestar isso Nas relações A nível emocional A nível físico E até nível espiritual Então sofrimento É opção É opcional É opcional A dor não A dor não E tá tudo bem Se a gente Tá esperando Uma vida Que não Tenha desafios A gente A gente A gente A gente Tá de novo Aonde Na postura Da nossa Criança Criando Uma ilusão Do que é vida Né E às vezes a gente Não quer ficar na realidade Do que é a vida A gente procura fugas Diversas fugas Pra não aceitar E ficar na realidade Pra não viver Essa realidade Deixa eu ler um pouquinho Dos comentários aqui Vamos lá Sejam bem-vindos Vamos lá Vamos lá Grazi Minha conterrânea Quanto tempo Vamos lá A Bia Nossa A Evelyn Que eu tava precisando Para decidir sobre algo Em que estou vivendo Nada é por acaso Não Bia E segura aí na live Porque a gente vai fazer Um exercício aqui Tá bom A gente vai fazer um exercício Pra entender A nossa postura E pra gente entender também Qual a solução Que a gente pode dar Pra sair Disso que a gente mesmo Contribuiu Pra gente estar Tá Nessa vida A gente não é vítima Tudo que acontece com a gente Em alguma parte A gente deu permissão A Evelyn Não Eu não quis sofrer Etc De alguma forma Mesmo que seja Inconscientemente Através de uma lealdade familiar De alguma forma Você se movimentou Pra aquilo Tá Aceita que dói menos É mais fácil Pra gente Seguir No processo Senão vocês vão Travar Vocês vão parar E aí vão entrar Naquele loop De reclamar Reclamar É a vida É o fulano É o ciclano E aí o que que você faz Pra sair disso Olha quanta energia Você demanda Em achar Culpados Olha quanta energia Tu não perde Que poderia estar Fazendo outra coisa Por você Pelos seus projetos Olha como que isso te suga Enquanto você ainda espera Um reconhecimento Do outro Que te machucou Olha quanta energia Isso te drena Enquanto você cria Situações de ilusões Que poderia ter sido Diferente Então assim É pior Mas é uma escolha Né Tudo vai demandar De você Tá Não sei se vocês estão Escutando agora ainda Meu áudio bom Tá caindo Um temporal Sinistro aqui Tá muito Barulho de chuva Tá dando pra me ouvir Vocês me dão Feedback aí Se tá dando pra ouvir Vou até aumentar Aqui o volume Porque tá caindo Um pé D'água E se cair A live Vocês já sabem O que aconteceu Tá bom Então vamos lá Meu povo A gente vai fazer Um exercício Aqui Tá Pra ter consciência Do que que tá acontecendo Tá bom Alguém só me dá Um feedback aí Se tá dando Pra me ouvir direitinho Mesmo com essa barulhada De chuva Porque aqui Acústico onde eu tô Não é muito boa Não Viu Enfim Vamos lá Eu vou trabalhar Hoje com cartas Metafóricas Cartas associativas Então são cartas Terapêuticas Tá Não tem nada a ver Com o tarô Com a adivinhação São cartas Que elas acessam Diretamente O nosso inconsciente Tá bom Então a gente vai Fazer esse processo Pra gente ter uma visão De fora Você lembra Que eu falei pra vocês Vou tirar vocês Um pouquinho Desse mar turbulento Pra vocês olharem De fora O que tá acontecendo E vocês vão ver isso Através das imagens Tá Das cartas Ah que bom gente Hoje eu não vou ter O que fazer Tá muito forte a chuva É chuva de granizo Cara É muito forte Eu tô escutando Os quiques Das pedrinhas aqui Mas a gente vai Desenrolando aqui Eu tô até tentando Falar mais alto Do que eu falo Normalmente Tá Faz parte Ao vivo É assim Então vamos lá Tá Eu vou tirar aqui Aleatoriamente Vou sentir no campo De todo mundo Tá Eu vou tirar Uma carta primeiro Pra gente entender O que que acontece Com a minha vida Enquanto eu não Solto esse passado Enquanto eu não incluo Enquanto eu não decido Tirar o aprendizado Enquanto eu não saio Desse papel de vítima E não aceito O que foi Como foi Né Enquanto eu me nego A tomar esse passado No coração Tá Mas antes de eu tirar A carta Eu vou pedir Que vocês Mentalizem Cada um A sua questão Tá Aproveita aí Bia Mentaliza aí A sua questão Tá Cada um Mentaliza a sua questão Pensa com carinho Pensa com carinho O que que eu quero Me libertar Qual a postura Que eu preciso ter Diferente Em relação A X Escolhe esse X Que é esse tema Escolheu? Então vamos lá Tá Vamos lá Vamos lá Tirar uma carta Aqui Eu vou trazer a imagem Tá E aí E aí Cada um Vai ter A sua visão Conforme o seu espelhamento O seu inconsciente Cada um Vai ter A sua visão Tá bom Então vamos lá Tá Vou mostrar pra vocês A imagem Só se permitam Tirar dessa imagem Extra E o que que você sente O que que isso tem a ver Com a sua postura Com você Com esse tema Que você escolheu Pera aí Deixa eu só Me poupar do reflexo Da lâmpada Isso Dá pra ver a imagem O que que essa imagem Traz pra vocês Vai digitando Tá Quero que cada um Digite aí O que que traz pra vocês Lembrando Essa imagem Eu tirei para Como eu fico Enquanto eu Não ressignifico Solto Incluo E tomo no coração Esse passado Enquanto eu Me apego A dor Dá pra ver Melhor Aqui ó Vai ser melhor Pra vocês Isso O que que essa imagem Traz pra vocês Vão digitando Vão escrevendo Pra mim Eu vou falar O que traz pra mim Tá Vou compartilhar A minha visão A minha visão É de Que eu tô tentando Dar conta De um monte De coisa Mas não tô Conseguindo É como se não tivesse Nem espaço Mais pra coisas Pro que eu quero fazer Tá tudo caindo Dos meus braços Sabe E eu vejo Ali na frente Coisas importantes Como a questão Do meu trabalho Da expansão Do meu trabalho E eu não consigo E eu vejo aqui Bem nesse cantinho Uma sombra Sabe Uma sombra Escondida É como se eu tentasse Esconder ela Também Com as coisas Do meu dia a dia Eu sinto que eu também Tô escondendo ela Mas não tá dando certo Tá tudo caindo Sabe Enquanto eu não olho Pra ela Continuo escondendo Essa sombra Que tá aqui Ó Eu não tenho espaço Pra dar conta Do resto Isso é o que veio Pra mim Tá Agora eu quero Que vocês tragam O que veio Pra vocês Vamos lá Gi Abraçando o mundo Com todos os problemas Do outro E os meus É pesado Né Gi A gente só dá conta Do que é nosso Viu Muitas vezes Esse passado Que a gente Tá segurando É do outro A gente Quer ajudar A gente Quer intervir Pelo pai Pela mãe Por um filho E eles Que dão conta A gente não dá conta De carregar O que é do outro Se não Eu cristalizo Agarro Fico lá também Nesse passado Que é do outro Eu ainda vou me emaranhar Né Eu vou repetir Aquele destino Vou repetir Aquela dor Aquela sensação Aquela vivência De alguma forma Vai travar Minha vida Vamos lá Ó Dirlei Quero tudo Pra mim Mas não solto Nada Tá vendo Enquanto a gente Não solta A gente não Abre espaço Pra coisas Novas Tem coisas Que chegam Na nossa vida E elas Vêm por um Tempo Só Só que a gente Tem tanta Dificuldade De entender Isso Né Essa inconstância Da vida De aceitar Essa inconstância Da vida Que tem coisas Que vão chegar E vão ficar Por um tempo E depois Elas precisam Partir Não são eternas Né Elas chegam Ali pra cumprir Um propósito Pra te trazer Um aprendizado Em seguida Elas precisam E as vezes A gente fica Apegado A gente não Quer soltar Vamos lá O Jairo Necessidade De carregar Tudo Por minha Conta E o que é Isso Tudo Que você Carrega Por sua Conta Né Jairo É de quem Quem que você Tá querendo Carregar No seu Colo Também Que pesos São esses De quem Essa história Essa situação Que você Precisa soltar E olhar pra essa Pessoa Com mais Dignidade No sentido De que Ela dá conta Mesmo que não Seja da forma Que eu faria Da forma Dela Tá tudo bem A gente tem Essa dificuldade Também A gente acha Que o que a gente Faz é o bom O que a gente faz É o certo É o melhor E não existe Certo e errado Cada um Vai ter A sua melhor Forma Cada um Vai ter o seu Jeito de encarar Aquilo De sair Daquilo De digerir De De se virar Né Às vezes a gente Não vai aceitar A forma do outro Né Porque às vezes O outro Ele quer continuar No adoecimento Na dor Na escassez Mas a escolha Dele Agora se eu Tento abraçar Para mim Isso que é dele Aonde que eu vou parar Né No meio Daquela turbulência Que é dele Então a gente Só consegue carregar O que é nosso O que é nosso É leve O que é nosso Flui Mas o que é do outro Não Viu Vamos ver A Glaze Alguém que carrega Muita culpa Responsabilidades Imagina né Se eu tô me culpando A culpa Em relação A esse passado Ela te prende Ao passado Ela te acorrenta E eu te pergunto Carregar essa culpa Traz solução Não Às vezes A gente tá Num padrão De punição Eu me culpo E por me culpar Mesmo que inconscientemente Eu me puno E aí eu me coloco Numa postura De sofrimento Lembra que eu falei Que nós somos Os nossos próprios Gelões Por que que a gente Precisa ainda Faz isso com a gente Faz sentido ainda Eu me culpar Eu me punir Não podendo Viver tudo Que eu mereço Da forma mais fluida Abundante Me colocando Nessa situação Aqui ó Vamos lá ó Está travado Mas um pouco Tranquilo Ó Também já fiz muito De me preocupar Querer fazer pelos outros Enquanto poderia fazer Por mim mesma Agora que você viu A sombra né Aline Cada um vai ver O que precisa ver Aqui dentro tá É muito individual As leituras Só que quando vocês Trazem Um colabora Para o outro Né Vocês vão ampliando A visão do outro Vamos ver a Ana Carregando um monte De coisa que não cabe mais Deixando de abraçar O útil Para agora Para o futuro Me vem ideia De controle Assumindo responsabilidades Pelo outro Que é do outro Esse controle Ele é um danado Na nossa vida Né Tudo que eu quero Controlar Acaba me controlando Onde existe controle Não existe fluxo Não existe fluidez Onde existe controle Existe estagnação Onde tem controle Não tem abundância Tem peso Então pra que Eu ainda preciso ter situações De controle Por que que eu preciso Ainda Controlar Eu tenho medo De que Porque sempre Por trás Do controle Tem medo De algo Eu controlo Para não perder Algo Eu controlo Para não Sofrer por algo Para não passar Por aquilo De novo Então Do que o controle Te protege Isso também é uma pergunta Que você pode se fazer Viu Deixa eu ver Se tem mais gente Mais percepções Ó Mais gente Alguém que carrega Muita culpa Graças a Deus A chuva parou Meu povo Que tava Eu achei que ia cair o telhado Na minha cabeça Vamos lá Necessidade de conquistar Tudo De abraçar o mundo Uhum A gente pode conquistar O que a gente quiser Né Só que às vezes A gente vai precisar Abrir espaço Para outras coisas E a gente também Vai precisar Ter foco Né Se eu abraço Tudo Ao mesmo tempo Eu não vou ter A energia direcionada Para algo A minha energia Vai estar dispersa Em vários pontos E aí Não vai ter força Porque a energia Tá dissipada Às vezes você precisa Ter foco Ter direção E colocar a sua energia Na coisa certa Né E eu falo isso também Porque quando eu comecei Como terapeuta Eu queria abraçar tudo Aline Tudo Tudo Nossa senhora Menina do abraço O mundo E aí eu fui entendendo Que não dava Não dava Não dava A minha carreira O meu profissional Ele não andava Porque eu não tinha Não conseguia direcionar Minha energia Para uma coisa E aí Direcionar a energia É igual regar uma flor Se eu tenho Um balde de água Eu estou dividindo Para 20 coisas Às vezes Não vai dar aquela água Para aquela florzinha E adiante Às vezes eu precisar Direcionar meu baldinho De água Para uma florzinha Cada dia Regala mais um pouquinho Para ela crescer Se não Todos vão secar Ninguém vai crescer Então Precisa sim Direcionar Às vezes O foco A energia O que para mim Agora Eu preciso fazer Primeiro Olhar primeiro O que eu preciso Soltar Que é do outro Para dar conta Do que é meu Viu Sim Grazi A gente precisa Priorizar as coisas Certas Para conquistar Né Sim Me vê até Aquele desenho Do pink cérebro Que o cérebro Quer dominar o mundo Não dá Né Não dá Para dominar O mundo Como o cérebro Né E ele sempre Se acaba mal Na história Não sei se vocês Lembram do desenho Viu Então vamos lá Continuem aí Tá Agora eu vou tirar Uma imagem Ainda vou mentalizando Esse mesmo tema Eu vou tirar Uma imagem Para O que eu Preciso fazer Para sair disso Que postura Eu devo ter Que recurso O que eu preciso fazer Para sair dessa situação E fluir Tá Vou tirar uma imagem Vamos lá Deixa eu ver De onde eu tiro Vamos lá A Rita ainda falou De obrigação De segurar tudo Não deixar nada Cair Responsabilidade Por coisas Que não são nossas Solta Rita Você só dá conta Do que é seu Solta Às vezes dói Soltar o que é do outro Porque a gente acha Que o outro vai se afundar Se a gente soltar A gente acha Que ele não vai conseguir Caminhar sozinho Sem a gente Mas ele vai Ele vai Tá Às vezes ele vai conseguir Caminhar melhor Se a gente solta Existe também Dentro da constelação A ordem da ajuda Eu ajudo o outro Como a minha ajuda É harmônica Quando o outro Me pede E aí eu faço Por ele também O que me é possível Sem sair do meu lugar De ajudante Não virando Pai e mãe Da pessoa Salvador Tá Mas ajuda É desarmônica Quando eu ajudo O outro Sem pedir Quando eu faço Por ele Além da conta Quando eu faço Para ele O que ele deveria fazer Por ele mesmo Eu tiro a força dele Eu infantilizo ele Eu tiro o aprendizado Que ele teria Com uma situação Então às vezes A gente não está ajudando Nem na evolução Nem na cura do outro Enquanto a gente está Carregando as coisas dele E tentando salvar A gente está Contribuindo Para dificultar Mais ainda A vida do outro E a gente afundar junto Tá bom? Não adianta A gente acha Que é solução Mas não é Deixa eu ver De onde eu vou tirar Uma solução Qual postura Eu devo ter Postura A imagem que vem É essa O que que essa imagem Traz para vocês? O que que ela traz De recurso De solução? Vou trazer A minha leitura Tá? Para mim Ela traz Um distanciamento É como se eu Escolhesse dar um lugar A esse passado E olhar ele Distante É como se as estrelas Fossem esses passados E de alguma forma Eu vejo até beleza Sabe? É como se eu conseguisse Até retirar Belezas Recursos dali Agora olhando Distante De fora E me vem até Uma vontade de rir Sabe? Quando você olha Para alguma coisa Que te aconteceu Depois você até Rir daquilo Porque você achou Aquilo tão sério Mas agora você vê Que não Não era tão sério Assim Né? E você dá Aquela risada Aquela coisa Aquela leveza Né? Aquela coisa Da nossa criança Também Pô Leva isso daí De uma boa Já foi Né? Para mim Vem muito isso E até De contemplar Mesmo É como se eu Estivesse olhando Para essas estrelas E tirando Aprendizados Ali Sabe? Sabe quando No final Do ano A gente faz Um balancete Um saldo E fica ali Refletindo Sobre aquilo Para mim Me vem muito Isso também E eu vejo E eu vejo A estrela Cadente Como se fosse Um presente Ali para mim Sabe? Eu vejo A estrela Cadente Como sendo Novo Chegando Eu vejo Ela até Mais próxima Para perto De mim Deixa eu ver O que vocês Vem Vamos lá Olha Adorei Rita Nossa Adorei Jogar tudo Que não Damos conta Para o universo Sim Rita Solta Solta Para o universo Viu? E é interessante Você falar isso Porque aí Me volta Lá no controle Que o Jairo Estava falando Se tem controle Não tem fluxo Se eu estou Muito preocupada Com aquilo Muito obcecada Naquilo No projeto Na pessoa Aquilo Não tem fluxo Então quando eu solto Confio Na vida Entrego Para o universo Entrego Para o fluxo Da vida Aquilo Caminha Aquilo Flui Viu? Ganha força Ganha movimento Ganha vida E o que precisa Aí vai O que tem que ficar Vai ficar E vai ser lindo Abundante Deixa eu ver O Jairo Desejo Enquanto eu carrego As questões Do outro Eu não consigo ver O meu próprio Desejo Como é pesado Olha o que a gente faz Com a gente Eu abro mão Do meu desejo Do meu sonho Deixa eu ver Se mais alguém Escreveu aqui Desejo E vontade De fazer meus sonhos Acontecerem Só quando eu solto O que não é meu A claridade Para enxergar O meu desejo De verdade Sim O seu desejo O seu sonho Quando eu solto O que é do outro Eu me conecto Com o que é meu Quando eu solto O passado Lá atrás Eu viro Para onde? Para frente Eu consigo Vislumbrar Todo o meu universo O que o universo Guardou Para mim A vida Ela não é ruim Com a gente O universo Ele não é cruel Ele é maravilhoso Ele é abundante Só que às vezes A gente que não está Na postura certa Da vida Para receber A gente não está No nosso lugar certo A gente está indisposto Para receber Estar apegado ao passado Mas o universo Ele é sempre abundante Os nossos sonhos São sempre possíveis Mas tudo depende Da minha postura certa Perante aquilo Se eu estou receptivo Se eu me coloco Como merecedor Se a minha energia Está disponível Só para mim Para eu poder Seguir ali Naquele fluxo Para eu manifestar Muito também É sobre manifestar E para eu manifestar Algo eu preciso O que? De energia Da minha energia E essa energia Ela tem que estar com você Não com o outro Não no passado Então a gente precisa Soltar Soltar Mas alguém Tem alguma percepção Sobre essa imagem Do que eu preciso Fazer Para fluir Vou tirar uma carta Agora Deixa eu ver aqui Espera aí Vou tirar uma carta Para a gente ver Quando eu solto Quando eu tomo Essa postura Que eu preciso tomar Que está aqui Que cada um viu o seu Tá? E às vezes Você não conseguiu ver Mas consegue sentir Ah Evelyn Eu não vi Mas eu senti leveza Fica com essa leveza Tá? Deixa que a imagem Atui aí Agora eu vou tirar Uma outra imagem Que é Como eu fico Quando realmente Eu coloco em prática Essa postura Porque muitos De nós A gente vai saber O que precisa fazer Mas você colocar Em prática Fazer É outro x da questão Então assim A gente precisa Gerar movimento Nada vai acontecer Na nossa vida Se a gente não Gerar movimento Movimento Gera movimento Mas quem tem que ser O primeiro Da corda ali No mecanismo ali Do relógio Do motor É você Tá? Então não adianta Saber o que precisa Fazer E não fazer Porque você Continua lá Onde você já estava E é pior Porque você ganhou Consciência Então a tua responsabilidade É maior ainda Porque eu ganhei Consciência Do que eu preciso Fazer Eu não fiz E aí? Né? É bem mais sério Do que quem não Viu Quem não conseguiu Olhar de fora Quem não teve Consciência Do que precisa Fazer Né? Então eu vou tirar Uma carta aqui Que vai ser Qual é o resultado Disso Quando eu coloco Em prática Eu faço esse movimento Do que eu vi aqui Do que a carta Me deu Um puxão de orelha Que eu preciso fazer A imagem que vem É exatamente essa O que que essa imagem Traz pra vocês Pra mim Traz assim Leveza Alegria Eu vejo aquele sol Ele como alegria Como energia E eu vejo ali Frutos Sabe? Vários frutos Uma árvore cheia De frutinhos Parece florzinha Mas pra mim Também remete A frutos Muitos frutos Leveza Conexão Com a minha verdade Com a minha natureza Interior Eu sinto muito isso E vocês? O que que vocês veem aqui? Fazendo esse movimento Que eu entendi Que eu preciso fazer O que que acontece comigo? O que que eu ganho? Que mudança que eu vou ter? O que que vai acontecer comigo? Se eu me movimentar Que solução é essa Que vocês veem aqui Liberdade Felicidade Luz Sabedoria Ó Mais gente Liberdade Plenitude Hum Coisas boas Viu? Hum Hum Todos nós buscamos Felicidade Plenitude Paz 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 de espírito E aqui eu vejo Movimento Porque eu vejo Um balanço Sabe? Eu vejo um balanço Eu vejo um balanço Ali Né? Se balançando De alguma forma Eu vejo A minha criança Ali Aquela criancinha Né? Ela dando um impulso Também Um impulso Pra isso Acontecer De alguma forma E eu vejo O meu adulto Balançando ela Eu vejo Quem balança Minha criança Ali É o meu adulto Né? É como se fossem As duas partes Minhas importantes Conversando O meu emocional E o meu racional Conversando Isso é extremamente Importante Né? Fala muito Sobre inteligência Emocional É quando eu consigo Acessar a emoção Mas eu não sou Só a emoção Eu também consigo Pegar aquilo E trabalhar No meu racional Trazer pro racional Eu vou lá Na criança Eu pego o sentir Eu pego a criatividade A energia Que vem dela A espontaneidade Né? Esse fluxo da vida Que também tá na criança Da minha verdade Eu trago pra mim Trago pro meu adulto E sei usar Com o meu adulto Sei trazer isso A nível racional A nível de prática A nível de conseguir Colocar isso No plano material Me vem muito isso Aqui nessa imagem Viu? Pra mim Deixa eu ver pra vocês O que que vem Uma felicidade Uma paz na alma Estou em paz Estou em paz Para viver A minha vida Raízes Realizações Paz Luz Abundância A minha essência Verdadeira Sim Olha onde a gente Vai chegar Se a gente Gerar o movimento Né? E aí eu vou puxar A orelha mesmo De vocês Façam O movimento Não fiquem só Com aquilo aqui dentro A informação dentro Tragam pra movimento Façam Coloquem Em prática Porque a gente Merece isso aqui Isso aqui E muito mais Muito Muito mais Viu? Então que a gente Comece, né? Esse ano Com essas percepções Diferentes Dando um sim Pra gente Ah, Evelyn Eu tenho medo Vai com medo mesmo Todo mundo tem medo Do novo Vai com medo mesmo Confia no fluxo Confia Viu? Deixa eu ver Tem mais algumas Percepções aqui, ó Que lindo, Evelyn Nos ajuda a ter Uma percepção Mais clara Do nosso autoconhecimento Sim Sim, ajuda Ao invés de lutarem A criança E o adulto Se unem Para realizar O que desejam Em paz E com alegria Sim, Jairo A gente precisa Disso, né? A criança Ela faz parte Do nosso adulto Faz parte da gente E ela faz parte Da vida do adulto Não é ela Quem guia Quem guia O nosso adulto Viu? Mas quando A nossa criança Tá adoecida E quer atenção Quer ser vista É igual uma criança Querendo chamar A atenção do pai O que ela faz? Ela vai fazer birra Ela vai fazer Alguma confusão Baguncinha É assim que a nossa criança Faz com a gente Quando ela tá ferida Ela assume a frente Ela assume a frente Da vida do adulto Faz uma baguncinha Faz uma pirraça Dá um trabalho Mas quando a gente Olha pra ela E cura ela Ela já volta Pro lugar dela E o adulto Ele acende Vai à frente De mãos dadas Com ela Mas sempre à frente Então é uma parte Importantíssima Nossa Mas tem que estar Curada A gente tem que estar Sempre olhando Pra ela Ó Grazi Criança E adulto Equilibrados Me veio muito isso também Viu Grazi Sim Eu fico feliz Em ajudá-los Viu É muito bom Estar a serviço Muito Muito bom Quem quiser saber mais Também Tá Sobre a sessão Com as cartas Associativas Constelação Com as cartas Associativas Quem quiser Aprofundar mais Na sua questão Pra entender Com mais detalhe O que é Pode me chamar Tá Que a gente Agenda uma sessão Né Às vezes a gente Precisa ainda Dar mais uma Escarafunchada Né Mais uma destrinchada Mais uma mergulhada Mas só com isso De hoje Vocês já entendem O que vocês precisam fazer Vocês já entendem Algo muito básico Né Que vocês precisam Da vida Da ação Da movimento Da movimento Rio Machuca É agressivo Com a gente Vai fazendo Seus movimentos Conforme você Dá conta Mas também Não fique Enrolando Né Não fica Se martirizando Se vitimando Não vou conseguir Vai com medo Tudo mesmo Vai Vai que vai dar boa Você dá conta Gente A gente sempre Dá conta A gente Acho que não Mas a gente Sempre dá conta Viu E é isso Aperta 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 o sininho Me segue Tem bastante Conteúdo Lá Tá Bastante Conteúdo Legal E é isso A partir de agora Vou estar sempre Trazendo essas minhas Cartinhas Aqui Para a gente Trabalhar um pouquinho Aqui com elas Viu Quem já foi atendido Comigo Já fez constelação Já conheceu Essas cartas O poder das imagens Mas agora Eu vou começar A trazer mais Para vocês Tá bom É bem gostoso É bem diferente A conversa A live O conteúdo Quando a gente Traz essas imagens E consegue ter Um diagnóstico Das nossas posturas Foi isso que eu fiz hoje A gente teve um diagnóstico Do que está acontecendo Com a gente E é isso Meus amores Eu agradeço Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo no coração E até a próxima Fiquem com Deus